Beleza galera, a gente tá agora no Shopping Recife, estamos aqui nesse parquezinho aqui do Treloso, eles fizeram essa estrutura aqui em formato de uma embalagem de biscoito, vai funcionar agora durante as férias, a gente vai dar uma entradinha ali, levar óleo pra brincar e mostrar um pouquinho de vocês lá dentro, isso é, se for permitido filmar né, isso, Shopping Recife, no estado de Pernambuco pra quem não conhece, estamos agora no estacionamento, beleza? E aí galera, a gente tá entrando agora nesse parquezinho aqui da Treloso, que eu não sei o nome, me desculpem aí, mas o nome eu nem vi qual era. E aí ele tá, olha, ele vai se divertindo. E aí o percurso é pequenininho, curtinho, eu pensei que não era mais brinquedo, mas é isso aí, as crianças se divertirem. E aí? E aí, Shopping Recife, a gente já saiu aqui desse brinquedinho aqui do Treloso, da Vitarela. Shopping aqui é bem antigo, década de 80, acho que de 1981 esse shopping é, hoje ao redor é mais mangue, né, hoje tem esses enormes prédios aqui, esses arranha-céus. E vamos lá, ele vai novamente com o brinquedo aqui da Treloso, é grátis, pode repetir o passeio quantas vezes quiser, e pra criança é incrível, né? A gente tem que achar curtinho, pequenininho, assim, pra adulto ele fica sem graça, mas pra criança ele se diverte. E lá vai de novo, né, Oliver? Vamos lá. Túnel Treloso, é o nome, é o nome que eu não tava sabendo falar, Túnel Treloso, tem aqui as informações. Túnel Treloso. Preparado para atrelar. Confira as regras e divirtas. Pronto, aqui tem essa flaquinha. Pronto. A trela acontece de 16h do 7h até 15h do 8h. Acesso gratuito, de segunda a sábado das 9h22 e domingos e feriado das 12h às 21h. E é isso aí. Vamos lá. Mais uma vez, mostrar pra vocês lá, tentar ver de outro ângulo diferente. E aqui é mais um vídeo de recordação, né, pra gente recordar e deixar de olhar. E agora a gente tá aqui dentro do shopping. Aproveitei, lá foi rápido, as brincadeiras que Oliver fez naquele parquinho lá do Treloso. Túnel do Treloso. Dar a voltinha aqui, fazer um lanche. Mas mostrar pra vocês aqui o shopping Recife. E esse aqui que foi o primeiro grande shopping de Pernambuco. E criei que ainda seja o maior shopping do estado. Também do estado deve ser. Eu acho que é maior do que o Rio Mar. Mas aí se vocês souberem, tem informação mais precisa sobre o tamanho do shopping. Qual o maior shopping de Pernambuco? Coloca aí nos comentários, por favor. E aproveitando pra comentar, não esquece aí, deixa teu like. E aí temos o elevador aqui, o panorâmico. Eu gosto de altura. Bora ver. Quando a gente for descer, tá por aí. Quando a gente for descer, tá por aí. Disney 100, até 31 de julho. Aí mais uma opção de diversão pra criança aqui, ó. Mais uma coisa pra criança se divertir, ó. Mais uma opção de diversão para as férias. Ah, eu vi um m ali, tem. Agora esse aqui é fechado, eu não sei se é pago. Provavelmente sim, tô vendo uma, é. Tô vendo ali um... Um quichêzinho. Provavelmente é pago. É bilheteriadigital.com barra Disney 100. É onde você pode comprar seu ingresso. Retire seu ingresso gratuito em... Ah, é gratuito. Falei, 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 mas não falei nada. Gratuito? É. Olha ali, ó. Vira ali, ó. Disney 100. Atividades inspiradas nos filmes Toy Stories, Encanto e muito mais. Até 31 de julho. Retire seu ingresso gratuito em bilheteriadigital.com barra Disney 100. Pronto. Mais uma opção de lazer gratuito no Shopping Recife. Pra criança. E aqui na entrada da praça de limitação. A primeira praça de limitação que a gente teve nesse Shopping. Aí tem essa parte aqui. Disney 100. Pra quem vem e vai colocar o carro no estacionamento coberto. No primeiro estacionamento coberto que vem aqui no Shopping. Sai pela entrada da C&A. Tá logo em frente. E vou voar. Saindo da praça de alimentação agora e continuando no Shopping Recife. E a gente tá afastando algum trecho, algumas partes aí que a gente também tá aproveitando, né? Com a sexta. Não dá pra ficar filmando 100%. Vamos direção da C&A pra pegar a escada rolando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Clicar do corredor que vai sair mais ou menos ali onde começou o vídeo dentro do Shopping. Vamos descendo aqui. Nem é? Aus accelerante do cuto no C&A. Man. atta, tá logo, ó! Não, não. Vamos lá. Olha. Esse aqui em frente o horário. Vamos lá. Você toca. Calmeirão, ó! Você não. Vamos lá. 2 cheres de acentrosupportes só o 33-5-7 milha. 2 cheres do sátio. 1 clandinho. a loja da aérea que temos aqui grande e aqui a visão de baixo né da Disney sem aquele parquezinho de diversão para crianças lojas americanas ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL